Português é o único idioma em que se pode escrever um texto só com a letra P Podemos partir Pedro Paulo Pereira Pinto Pequeno pintou português Pintava portas, paredes, portais, porém pediu para parar Porque preferiu pintar por fritos Partindo para Peracecaba, pintou prateleiras para poder progredir Posteriormente partiu para Peraporã, pernoitando Prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar pinturas para as pessoas pobres Galera, vídeo de hoje Hoje estou trazendo aqui o atual top 1 do Brasil O jogador do Brasil atualmente com a maior pontuação Que é Caio Zuzuz, mano Esse podre é o top 1 do Brasil Meu Deus, Brasil, vocês estão muito mal representados Caio Zuzuz chegou na pontuação aí Ele me mandou essa print aí com 2940 pontos E depois ele jogou mais um 7, fiz 3-2 e perdeu o ponto com 3-2 Terminando aí em 2936 nessa pontuação de 50 e pouco que eu vou botar aí do lado Usando um time que é parecido com dois times que a gente já trouxe aqui no canal Tanto o meu time de Skuntank Quanto o time do Kanan De Polivret Shadow E mais um idiota usando Polivret Shadow aí Por incrível que pareça E usando aí Lick Lick Lead Com Terremoto, mano Que é o que a galera está usando mais mesmo Porque quantidade absurda de venenos Então Lick Lick de Terremoto aí Lick Lick normal não tem muito o que dizer, né Polivret a gente viu bastante no vídeo do Kanan Há pouco tempo atrás Como que por mais que ele esteja sendo nerfado Ele ainda está jogando muito bem Porque ele está encaixando bem nos pokémons do meta E fechando com Drifblim aí Muito doido Porque eu tentei rodar Drifblim E comigo eu tomo cada RPS na buça Que está difícil, irmão Mas Está aí, né Um time bem diferente Não é ABB Nem sei o que quer cobrir de cada aí Um time bem ABC E é isso, galera Ele me mandou algumas partidas, o Caio E a gente vai dar o play E vai comentando aqui Tem pouca partida, sim Mas Ele também não esperava que iria tão bem com o time Mas Ele subiu de uma vez só Assim, uma cacetada de ponto E me mandou mais 8 partidinhas aí O Caio Zuz E A gente vai assistir aqui e ver Mano, nem eu li, ó Pegou Drifblim Shadow Eu não sei se mais em cima está um pouco mais fácil É A galera está rodando mais Drifblim Não sei Ele está vendo, cara Já encaixou uma tocha peca É Cara, ele vai dar temremoto E vai botar o próprio Drifblim E a partida já acabou, irmão De verdade, já acabou Acabou Bota o Drifblim Caralho, mano Por que você não está botando esse Drifblim? Por que você não está botando esse Drifblim? De verdade, irmão Tá Vai botar agora? Eu tinha dado o terremoto Eu vou botar o Drifblim já Agora vai E aí qual é a situação? Aí ele pode tentar um farm Dar um agressivo Porque não O cara não pode Voltar de Drifblim, né? Não pode Voltou, né? E aí acontece Voltar de energia para o Caio O Caio vai chegar Provavelmente em 2 vento congelante aí Porque agora falta 4 Para ele chegar no segundo Ó Ah, não vai chegar Não vai chegar, não Tá, mas vai vir o Drifblim O cara gasta 2 escudos Vai vir o Drifblim Vai vir o Licklickson Cara, eu acho que é um bom escudo Porque pro Polivrete Não vai ser legal Eu acho que é um bom escudo Não estudava mais, não Cara, te falar Eu não jogaria dessa forma, não, cara Eu daria um terremoto E botaria o Drifblim De verdade Não tomaria o golpe lá no Licklick, não Não vai ganhar essa partida mais Caio, você jogou errado Essa, eu acho Eu acho que a play era Um terremoto E botar o seu Drifblim Você deixou o Licklick Com muita pouca vida Quer dizer Vamos ver o último também Não sei agora também, né? Vamos ver qual o último Mas tá horrível isso aí Você tá debufado já no Polivrete Porra, o cara tava com o próprio Polivrete Ah, não sei, mano O cara também tava de Polivrete Mais um cara que tá tendo essa leitura Do Polivrete no meta Eu já falei bastante no vídeo do Kanan Então não tem nem o que falar mais Mas eu não jogaria dessa forma, não Enfim, vamos lá Moutres, ó Licklick indo bem Esse match nem é tão bom assim Cara, de novo Que o Fisch Eu achei que era Tua Chapeca Meu Deus O cara deu um turno Foda-se É... Tá E eu faria a mesma coisa, mano Deu terremoto Eu colocaria já o Drifblim Ai Colocaria nada Nossa, Tua Chapeca aí Não, essa aí não tem como Bota o Drifblim Bota o Drifblim Bota o Drifblim, cara Ele vai vir Se bem que ele vai farmar muito no Moutres, né Não vale a pena Pô, mas ele vai farmar muito no Moutres Shield danada E vai com energia Só pra tentar debuffar o Moutres Duas vezes Que eu não sei se vai ser possível Porque ele vai vim de Moutres agora Tá Tem que ver se consegue debuffar duas vezes Se debuffar duas vezes Acabou essa partida God Ah, consegue Consegue God Deixa o cara dar o golpe Vem de Polivreta Acabou Meu Deus, precisava disso Ai, eu não jogava assim de novo Ai, eu não jogava Tá Se bem que pode ser que abra a troca Se você abrir a troca Tu já bota o Polivrete, né Botulique-lique Eu tô sabendo legal, né, mano Nossa Eu vinha muito de Polivrete aí, mano Muito Ah, eu não jogava assim mesmo, mano Tá Vai vim de Polivrete Vai dar farm down Tem dois escudos Polivrete vai arregaçar o Moutres Não tem muito segredo, não, mano Não tem muito segredo, não Ah, tá com um escudo só É, o cara que tô Sabia que não tinha como Foi, sim Lick-lick Azumário Beleza, ele não tem counter de Azumário É o Lick-lick que vai ter que ganhar aí, mano É Mas a questão é o seguinte, mano Será que o cara tem Azumarill E tem um outro counter de Polivrete atrás? Isso que eu acho difícil, entendeu? Acho muito difícil Tá Vada nos Bores Nem precisa ganhar esse match Dependendo do que acontecer Ou vem de Drifling farmando Ou de Polivrete Beleza Cara, eu dava insta esse Bores Pra ele É, tá Foi CMP Isso é ruim Porque você vai morrer com Você vai morrer nesse golpe, né? Isso é ruim, né? Pode dar terremoto Mas também não sabia se era CMP, né? Vem de Drifling farmando Vai ter que te dar um raio congelante O ideal seria te dar um terremoto ali Porque você morreu com o Bore inteiro, né? Enfim Sheldon High congelante E vai pro Farmed Down De vantagem de escudo E De vantagem de energia E perder o switch Tá, nosso amigo Botou uma Dilga Deu bola sombria E vai botar O cara tá com duplo água, né? Azumarill e Dilga Vai botar o Polivrete E o cara tá de Lucario Alguém jogou contra esse cara Eu acho Esses dias Eu vi essa gameplay Desse cara de Lucario Com esse time Ou era outra pessoa Com o mesmo time Não sei como Que esse cara tá jogando Com o Lucario De verdade, irmão Não sei mesmo Aí é só se eu dar Ele tem Pup e Thunder Punch Esse cara Eu vi alguém jogando contra ele É, deu Pup mesmo Serviu de nada Esse Pup Só cobrou o escudo A Dilgong vai ser arregaçada aí Tá Tem que dar a furação E olha a vida do Dilgong Dois, dois, é Dois Astonish Já mata aí É Tranquilo O Poliveste ficou bem forte Como eu falei Ele não ia ter outro counter atrás Lokix, tá? A Lee Click é bem bom aí Só com a do dano da rolada Não tô dizendo que o Lokix é fraco Mas o Lee Click é bem bom O único Pokémon que é ruim É o Drifling Tirando o Drifling O Poliveste também joga bem legal Com o Lokix Pode tomar um Desbravar Mas o Lee Click aguenta tudo tranquilo E o Brody já mata Tá vendo? Se o cara cobrar o escudo Depois tu farma ele de Polivrete Beleza Eu acho que nem tem porquê É, exatamente Cara, te falar Dá até pra farmar De Drifling Dá pra pegar dois rápidos Gostei 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 da sacola Gostei Gostei O cara veio de Azumarill Excelente Muito bom, mano Porque O Drifling é o que joga melhor Com Azumarill Polivrete não Então gostei muito Do que ele fez Eu faria igual Olha que delícia Beleza Estilo desse raio congelante Você pode dar Um rápido ainda E dar o Bola Sombria Na verdade Acho que era dois até Na verdade Você deu dois antes Você chega no seis Cinco É, podia ter dois Tá, God Vai tentar um possível Farmer Johnson? Talvez dê, hein, mano Talvez dê Porque agora falta quatro Acho que ele Dois Ih, já era Ih, tua Chapeca Nossa Isso tá ruim Você vai ter que manter O Drifling aí, velho Caralho Será que esse era o ideal? Deu mole Ele foi pro escaldada Que não ia matar Você precisava do vento congelante Pra diminuir o dano Desse Onda de Lama Você precisava Ter dado o vento congelante Eu acho Porque agora Ai, eu não sei, mano Acho que você precisava Dar o vento congelante Pra tomar menos dano Hum Mas aí também Daria mais farm Pra ele Putz, não sei Ficou complicado Ficou complicado Esse Azumarill aí no back Deu uma fodida Enfim Vambora Click, click Dragonite Tá bom, mano Um Body Slam aí Acabou, irmão O cara botou Dance Pass Vem de Polivrete Cara, por um segundo Eu achei que ele tinha Cadu no Drifling Tá, bem tranquilo, irmão E é Um dos maiores motivos Do Polivrete É isso aí mesmo, mano Tá O problema é isso, não Polivrete Morre em dois, mano E aí tem que farmar Pra quê? Pra conseguir dar um golpe No Dragonite E cobrar o escudo Essa partida acabou, né, irmão Porque você vai Vai tomar dois No Dragonite, mano Acabou, irmão De verdade Acabou pra caralho Essa partida Snipou de Click, click Ih O cara tá com Chesnot Acabou Tem Drifling ainda É isso, mano Podia ter Snipado assim De click, click Pra o Body No Dragonite Mas Tá bem tranquilo ainda Chesnot Tá fazendo quase nada Com esse leak Leak, tá ligado Vai ter que dar Super Power Não sei se um Frenzy mata, mano Não matou Beio de Drifling Voltou o Dragonite Olha o dano Do Abismar Vai se fuder, irmão Acabou Shield aí Eu acho Não sei se já deu o golpe, mano Mas Já deu Com esse MP ainda Eu acho E Chesnot Vai fazer o que agora? Vai ser farmado Só, né, irmão O cara tá tentando, né Gume de Pedra Sob Trovada É, né Ficou com os 3 vivos Perfeito Vambora Próxima Click, click Fera Eu gosto desse match, mano Eu gosto desse match O cara tá mantendo Tá Beleza Vai dar uma rolada E um body Esse é o match Que o cara pegou No Gudra Tá bom Não acho ruim, não Cara Eu não Eu não trocaria Insta Aí, vou ser sincero É Porque de qualquer jeito Ele vai chegar no golpe Então, o que que eu faria? Eu 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 farmaria um pouquinho mais No click, click Pra deixar uma energia Eu acho que a energia Seria legal No click, click Porque você vai morrer De qualquer jeito Pra um golpe Do Feraligator Entendeu De qualquer jeito Você vai morrer Pra um golpe Do Feraligator Nossa Cara É estilo da Insta Ninguém conta Cara Talvez não morra Por causa do debuff Vamos ver E ele não chudou Eu acho que não vai morrer Por causa do debuff God Tá deixando tudo Pro polivrete Porque o Drifling Já foi pra merda E o click também O polivrete vai ter que carregar E Não vai né Irmão Não vai né Não vai né Quitou né Não vai né E clique o igliturf Tá Né Vai manter Essa porra aí Dá um rápido E mais um body O cara chudou Por que ele chudou O primeiro ataque Não tem um golpe Do Lick Lick Que daria muito dano Na Wigglytuff Caralho Tu chudou Isso aí É vento congelante Irmão Isso não tá legal Parece que o cara Sabe o seu time Pra ele tá forçando Isso aí Pra ele ganhar um lead Forçando Shieldar body slam Mano Porque realmente O seu time é muito ruim Pra isso atrás É O problema é Ele te dar farm down Agora E sair com energia Snipe Pôr de polivrete Gostei 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 E o cara tem Altaria Não é possível Não é possível Irmão Cara eu tenho certeza Que o polivrete ganha esse match Eu tenho certeza Mesmo nerfado Cara eu não tenho a menor dúvida Que o polivrete ganha esse Shielda e dá o soco de gelo nele Só vê se ele Só não deixa ele pegar Mas eu tenho certeza Que o polivrete ganha isso Óbvio que o polivrete ganha Viu Ah deu vento congelante Não deu um sparse Eu não sei se faz sentido Mas Ai se tu pega no Lick Lick Se tu pega no Lick Lick Você vai ter que Vim de Drifbling Caralho Caralho Tem que farmar um pouquinho mais Em cara Ai Arriscou demais Nossa Se ele pega isso na altar Tu perde Tu tá ligado né Se ele pega esse golpe na altar Tu perde Ele foi um jumento Esse cara Se ele pega o golpe na altar Tu perde Porque tu ia ter que Ele ia dar o golpe depois Tá ligado Ele já tinha golpe no Lick 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 Esse match Vou ser sincero Tô aí na dúvida Foi pro terremoto Será que ele sabe de algo Acho que eu não sei Um terremoto Dois bolis Não faz sentido Aí Peraí lá Cara De repente Ele tá indo pro terremoto Porque é o seguinte No momento que você dá um terremoto Você tá dando um carregado E você vai passar um rápido dele Se você dá dois bolis Você passa dois rápidos dele Talvez é esse o plano Pode ser Não sei Explica aí pra gente Caio ou outro jogador Que sabe jogar Porque aí você não dá Ai ganhou Tô indo só terremoto God Tá Olha isso Que delícia Porque agora o Drifling Vai fazer a festa Drifling E a festa começa Tá bom Aproveita essa vantagem E debufa E acabou irmão E essa partida acabou It's over Agora só vim de Polivrete Debufou Polivrete Polivrete Tentou pegar um Dark Pulse Não gostei Eu já tinha trocado o Insta Ele foi pegar o Dark Pulse Ou o jogo sujo E o cara beitou Não deu certo Tudo bem mas Ele pode quitar irmão Ele não te mata Tá bom E agora acabou Essa partida acabou Ele vai tentar farmar O máximo possível Pra vim de Gastrodon Mas não farmou nada Saiu com um ataque só Cara Eu não sei o que ele tá tentando Essa partida De verdade mano Porque Por que você estudou isso aí? Que vergonha cara Por que você estudou isso? De verdade Enfim Farmedown Que vergonha Ter estudado isso Que vergonha Vai pro farm Dar um agressivo E dar dois Vento congelante E acabou a partida Pode dar um rápido Não precisava disso Acabou Sei nem porque Esse cara não quitou Acabou mano Tinha poucas partidas Mas é isso galera Não tinha acabado não galera Fiz alguma besteira Não recortei o vídeo certo Peraí Tem mais uma Nossa Magnezona irmão Como que joga? Não beita não? Esse cara vai falar Ah Lick Lick Ele beitou Esse cara vai matar no peito Não vai Quinta Por isso que eu editei errado Porque essa partida Piscou em um segundo E eu não vi Acabou Por isso que eu editei errado Tá explicado A partida durou um segundo Eu não sabia Eu não tinha reparado Na hora de editar E é isso galera Pelo menos A gente encerrou Com chave de ouro Excelente partida Espero que vocês tenham curtido Pokémons normais Nada muito absurdo Coisa que a gente já falou Bastante aqui no canal E o Caio conseguiu Essa pontuação Vamos ver se ele pega o Legend Primeiro do Brasil Pegar Legend Será? Não sei E é isso galera Espero que tenham curtido Do vídeo Valeu Muito obrigado E até a próxima Eu vou deixar os vídeos Ali do lado Daqueles que eu falei Do Tanto o meu Time de Skuntank Quanto o do Kanan Do Polivrete Que tem a ver Com esse time aqui A Gameplay E é isso galera Valeu Muito obrigado Até a próxima E é isso galera